Jatene 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 Já Tenhakung ու Já tem, é rumo certo, do progresso, do futuro é mais parar, já tem, fez e vai fazer muito mais. Vote já tem, já tem, já tem, já tem, já tem, 45 já, 45. Vote já tem, já tem, já tem, já tem, 45 já, vote 45. Vote já tem, já tem, já tem, já tem, 45. Vote já tem, já tem, já tem, já tem, já tem, já.